E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online E hoje galera, mais um carro adicionado, eu acho que esse aqui é o último carro desse DLC Beleza? E a Rockstar já lançou o carro com um desconto, mano, já veio com desconto, olha só Ele tá custando 900 mil, que já tá absurdo, provavelmente ele tava mais de um milhão esse carro aqui E seguinte, ele é um carro, é um esportivo clássico, eu achei que com esse valor ele teria armas, né? Que alguns carros saíram um pouquinho caros e depois que você foi ver ele tinha armas Mas não, eu vou tunar ele aqui pra gente saber, eu sinceramente acho que não compensa comprar um carro desse nesse preço É só se você tiver dinheiro mesmo e gostar do estilo do carro Mas, caso você não tenha grana e queira ter, não só por esse carro, mas... Caraca, já... peraí Protetor de arco Ué, já... primeira vez que eu vejo um bagulho acima da blindagem? Bom, aqui na descrição temos a Shake Mods O pessoal resolve problemas financeiros, você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto 750 mil o pacote inicial até 20 bilhões E também tem pra antiga geração, se você joga no 360 ou no Playstation 3 também existe pacote pra essa plataforma, beleza? Então bora lá galera, vamos customizar ele aqui, ó Ele tem uma borda, uma bordazinha aqui Blindagem Freios Parachuque O louco, vai ficar esportivo o carro Ah, esse adesivinho aí é muito bizarro, mano É feio demais Vou colocar assim, ó Vou colocar esse aqui Adesivado não dá não, velho É... eu nem vi qual que eu coloquei na frente Tá, vamos deixar sem aqui Motor Ó, mano, vai mexer dentro do motor Faz tempo que não mexe no motor assim, né Tá, vou mexer aqui Bloco do motor, desajuste do motor Suporte Vai ser um carro forte, hein, mano Começa assim Vai ser um carro bolado Ó, esse aqui eu já coloquei, né Escapamento Ó, o escapamento foi lá pra frente? Olha só, velho, o escapamento tá Que louco Tá do lado Pra formar assim ali, ó Olha lá, cara Nunca tinha visto um carro assim Vamos colocar aqui então, vai Gostei É... esse aqui o quê? Tá, eu coloquei esse aqui Escapamento, né Grade do radiador Vamos colocar... 100 a grade Tem algum 100, será? Grade ondulada Ó, ficou 100, mano Capô Eita, dá pra tirar o capô Caraca Até com a customização Eu gostei, rapaz Tirar o capô Vai ficar 100 Olha o motorzão É... esse aqui não Luzes Vamos colocar esse aqui Ó, tem estampa, hein Vamos ver qual é a estampa Que tem aqui pra ele Tem uma estampa aqui de corrida Caraca, mas esse Sem motorzão, velho Ficou louco demais Vou colocar esse aqui, vai É... retrovisores Vamos colocar... Aqui, ó Esse aqui Placa não Pintura Cor principal Pá Vamos colocar uma cor clássica aqui Olha o tamanho do motor desse carro, velho Vou colocar um branco Secundário Secundário eu vou botar Um fosco Preto, fosco E... interna Também tem Vou deixar ele amadeirado Deixar preto, vai Grafite É, a cor que tá Spoiler Meu Deus Tem spoiler pra caramba Vamos deixar que isso aqui com... Pera aí Meio que virou um carro de corrida, né Vou deixar isso aqui, vai Suspension Turbo Rodas Esportivo Cromado Vou botar Gigante a roda, velho Fica nele Vou colocar isso aqui Ah, até que ele ficou estiloso, tá ligado? E janelas Ah, até que o carro ficou estiloso, mano Pode ser motor, cara Que louco Se eu tirar essa skin aí Vai ficar mais da hora ainda, velho Porque essa skin Essa... Estampa Meio que de corrida, tá ligado? Talvez um assim ficaria mais show, ó Ó Fala aí Dá pra, tipo, se eu colocar o capô aqui E botar aquele spoiler Ele se torna um carro de corrida Né? No estilo de corrida Mas eu acho que essa daqui ficou legal, hein, mano Acho que essa daí ficou... Olha isso, mano Esse, moleque Dá aquele rolezinho show Escapamento ali ficou show, mano Fala aí, tu Fala, tu Sem capô ficou doido, mano Acho que se eu botasse uma gradezinha Ficava mais da hora Mas enfim, galera Esse aí é o carro Vai ficar mais de um milhão O valor dele Na questão de customização E o carro já veio com... Como é que eu posso dizer? Uma certa... Um certo desconto Então provavelmente ele tava mais caro Ó, o que que vocês acharam? Vale a pena? Não vale? Ó o escapamento ali Em cima Que louco Até que customizadinho ficou bonito, mano Mas enfim Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Olha só, velho E... Fui!